E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje é o primeiro vídeo de God of War 4 A Playstation me mandou esse jogo pra eu postar essas análises antes do lançamento O embargo cai no dia 19, então a partir do dia 19 às 9 da manhã vai ter muito conteúdo aqui no canal do Youtube Então se você não é inscrito ainda se inscreve e não esquece de deixar o seu gostei e o comentário Pra que o Youtube te mande sempre que eu postar um vídeo de God of War, tá? Até lá a gente pode postar algumas análises e eu vou analisar hoje a mecânica de combate numa batalha contra um troll gigante A gente tem uma limitação de 5 minutos nessas análises, então eu não posso ultrapassar esses 5 minutos de gameplay Eu espero que vocês gostem, mas mais importante que isso, tá saindo muita coisa sobre God of War Inclusive a live do God of War eu vou sortear God of War, tá? Vai ser lá no Facebook no dia 19, tá? Então meu link do Facebook tá aí em cima, é só clicar, já curte a página lá porque o Facebook notifica vocês quando estiver em live E no dia 19 vai ter 3 sorteios, eu acho que vão ser 3 jogos, não tenho certeza ainda Mas é que o primeiro dos jogos que eu vou sortear vai ser logo no começo Então vai lá, curte a página e ativa as notificações pra que no dia você não perca a chance de ser um dos que vai ganhar o God of War Beleza? Manos, God of War está sendo jogado agora num Playstation 4 normal, não é numa versão Pro E tem o nerf da placa de captura, né, que dá uma baixada nos gráficos Também o YouTube também dá uma nerfada nos gráficos O jogo está mais bonito vendo do que no vídeo, muito mais bonito mesmo, tá incrível, tá de babá E vocês vão ver isso agora nessa batalha, onde eu tenho uma alimentação de 5 minutos Pra avaliar e mostrar pra vocês como tá funcionando o combate Então chega de falar e vamos embora! Esse é o troll que a gente vai enfrentar Acho legal citar que cada troll tem uma história, tem um background Tá muito alto, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, me desculpem por isso Cada troll tem um background, certo? Ele vai me atacar e ó, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é a importância do Atreus Se eu aperto o quadrado, o Atreus dá flechadas no inimigo Isso chama a atenção do inimigo Ih, mas no caso aqui não deu muito certo Ai, boa, tá vendo? Ele tá tentando bater no Atreus O Atreus vai dizer... Eita, o Atreus tomou agora ali, mano Ai, essa aqui é uma das skills que eu já comprei, né? O meu machado, vocês podem ver que ele dá uma guinada nele Uma das boas técnicas pra matar esse troll é Ok, ele tá mandando alguns minions, isso é interessante também pra eu mostrar mais pra vocês Enquanto o Atreus distrai ele, eu vou matando os minions E a gente vai voltar agora e arregaçar mais ele O arremesso do machado tá muito divertido de fazer, né? Você tem dois tipos de arremesso, que é o arremesso forte, que é esse que crava e dá mais dano Mas o Kratos leva uns segundinhos a mais pra fazer esse arremesso E tem o arremesso rápido também, que é esse aqui, ó Que ele arremete de lado, tão vendo? Ele vai mais rápido, dá um pouco menos de dano Mas também é muito funcional A gente tem o bloqueio, tem umas habilidades diferentes que você pode ir tunando no seu machado e tal Por exemplo, essa que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó Deixa eu dar um stunzão no bicho Ai, ai, e posso irritar ele bastante Tô bem machucado, tô bem queimado Então é uma boa hora, opa, pra usar o meu modo fúria O modo fúria você ativa naquela barra laranja que tá embaixo da vida E é isso que acontece, você fica muito forte Muito forte Só porrada na mão Isso é outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também Que dá pra você bater com o machado Tem uns efeitos de porrada quando você bate com o machado E dá pra você bater só com a sua mão Algumas criaturas não levam dano do machado Então você tem que bater só com a mão Só que ele tá vindo numa sequência Beleza, Atreus, distrai ele, por favor Não, Atreus, o grandão aqui, querido Ai, ai Tá, preciso acabar com essa galera aqui Porque eles tão me incomodando O machado dá dano na volta também Pra voltar você tem que segurar o triângulo, né Então, ó, arremessei a hora que eu seguro o triângulo Olha que coisa, olha como o jogo tá sensacional Tá lindo, mano, tá muito divertido As batalhas tão muito desafiadoras, sabe Isso é muito bacana Não tá um difícil frustrante, muito pelo contrário Enquanto você joga A única coisa que você não sente é frustração E agora? Vamos finalizar essa luta aqui Deixa eu tirar a minha câmera E é assim feita a nossa análise do combate Contra um troll gigante Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Como eu falei, esse embargo aí Antes do lançamento A gente pode lançar vídeos Com só até 5 minutos de gameplay contínua E eu fiz a análise aqui do combate Contra criaturas maiores Acho que é uma coisa que sempre teve muito presente No God of War, né Lutar contra criaturas maiores que você E esse God of War te dá a impressão De realmente você estar lutando O tempo inteiro contra alguém tão maior Então você dá porrada na perna Você arremessa o machado na cara Eu acho que tudo isso Passa uma imersão muito da hora São desafiadoras as batalhas De maneira que não são frustrantes, né Porque não é aquele difícil frustrante É um difícil que você quer passar Que você quer sentir aquela emoção De vencer a batalha O Atreus é muito útil Como vocês podem ver Então ele distrai Ele dá dano E sempre o combate tem mais Tem mais monstros lutando com você Então tudo isso Faz com que o combate seja muito dinâmico Muito desafiador E muito divertido É muito satisfatório esse jogo Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez muito obrigado Playstation por ter me enviado o jogo E ter me dado a oportunidade De trazer mais vídeos Até o dia 19 vai ter mais vídeos aqui Do God of War, tá Então eu espero que vocês tenham curtido Realmente deixe seu like Me ajuda pra caramba E dia 19 é o grande dia A gente já começa Vai ser um dia especial God of War Já anota na sua agenda Vai ser full God of War Aqui no canal Vários detalhes Várias dicas Várias coisas Que a gente vai trazer A partir do dia 19 Dia 20 lança Se você tem um Playstation 4 Meu amigo Compre o God of War Porque é muito bom E se você não tiver como Comprar o God of War Fica tranquilo E fica de olho no meu Facebook Que vai ter sorteio de God of War lá Beleza? Muito obrigado meus queridos Um beijo pra vocês Até a próxima Espero vocês, vai ter muito mais God of War aqui É nóis Tchau 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 Tchau